Empilhando o que eu ganhei, eles tentam até me parar, vivendo tudo o que eu sonhei Empilhando o que eu ganhei, eles tentam até me parar, vivendo tudo o que eu sonhei Quer falar de mim, pode falar, uma maçã linda pra minha mãe, que nunca deixou de acreditar Minha irmãzinha, eu turbinei, turbinei, quando eu machi sei só pra ela brincar Ela tá do lado exalando, a ave do ano faz vrum, 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 e eu sou o destaque do Pro mandado, mandou o terror nenhum Vem coxina, multiplica, o dólar voa e você muda de vida Pede o que você quiser que nós vamos te patrocinar Patrocinar Tropa do Green tá na pista Empilhando o que eu ganhei, eles tentam até me parar, vivendo tudo o que eu sonhei Quer falar de mim, pode falar, uma maçã linda pra minha mãe, que nunca deixou de acreditar Minha irmãzinha, eu turbinei, turbinei, quando eu machi sei só pra ela brincar Tá do lado exalando, a ave do ano faz vrum, 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 e eu sou o destaque do Pro mandado, mandou o terror nenhum Vem coxina, multiplica, o dólar voa e você muda de vida Pede o que você quiser que nós vamos te patrocinar, patrocinar Empilhando o que eu ganhei, eles tentam até me parar, vivendo tudo o que eu sonhei Quer falar de mim, pode falar Empilhando o que eu ganhei, eles tentam até me parar, vivendo tudo o que eu sonhei Empilhando o que eu ganhei, eles tentam até me parar, vivendo tudo o que eu sonhei Quer falar de mim, pode falar Empilhando o que eu ganhei, eles tentam até me parar, vivendo tudo o que eu sonhei